Roberto, que grande prova do seu irmão, hein? Graças a Deus deu tudo certo e... Não dá, tá chorando a Roberta, tá chorando a Roberta. Olha o Cristian aí, vamos lá, vamos lá, vamos com o Cristian. O drama que foi pra você esse mês, pra você conseguir entrar nesse grid. E agora, segundo lugar, que emoção e a família futebol de bem representada aqui, né Cristian? Muito obrigado, muito obrigado por todo esse apoio durante todos esses meus anos na minha carreira. Sem dúvida nenhuma, acho que essa é a maior conquista que eu tive até hoje. E é uma pena que o carro piorou muito da metade da corrida pra frente, senão realmente a gente tinha a chance de levá-la só pra cá. Eu não sei o que aconteceu, até a metade da corrida eu tava com o mesmo ritmo dos líderes, e no final eu só tava me segurando lá. Mas mesmo assim eu tô super contente, e eu não sei nem como explicar minhas felicidades. Agora o automobilismo te proporcionou raros momentos de você chorar, e esse é um deles, né? Ah, eu tô sem dúvida nenhuma muito contente. Eu acho que dois momentos que eu fiquei emocionado nessa prova foi agora no final, e também no meio da prova quando meu tio conversou comigo, por dois motivos. O primeiro, o fato dele não poder estar participando junto comigo na corrida. Ele é um grande campeão, ele não tem motivo pra estar fora dessa prova. E o segundo, que sem dúvida nenhuma, 90% do fato que eu cheguei em segundo, é porque a gente conversou muito durante esse mês inteiro, e ele me ajudou bastante. Quer dizer que esse segundo lugar, que é uma vitória pra você, você se dedicaria a ele, é isso? Não, não só a ele, mas a todo o povo brasileiro também. Eu acho que eles me apoiaram muito nessa carreira, principalmente nesse ano, que foi um ano difícil, foi um ano de uma decisão muito difícil na carreira, do que eu tive que sair da Fórmula 1, e sem dúvida nenhuma, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Poderia vir qualquer equipe na Fórmula 1 agora, tentar me levar, que eu tô muito contente aqui, e eu tenho certeza que eu ainda vou trazer muita felicidade pro meu país, correndo aqui nos Estados Unidos.